Flamengo recuperando jogador importante para final contra o time do São Paulo atitude da diretoria do Flamengo surpreende mandatários tricolores e São Paoli buscando manter o bom aproveitamento do Flamengo em mata-mata joia da base a disposição do profissional ingressos gratuitos sendo distribuídos para final entre Flamengo e São Paulo do Maracanã saiba como garantir o seu e também representação reapresentação do elenco do Flamengo e avaliações serão feitas essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos chegamos com tudo na ação rubro-negra e já estamos por aqui na ação é claro para deixar você muito bem informado muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores tá aqui ó do nosso Mengão vem comigo na ação porque aqui você sabe que a informação é certa a informação é garantida meus amigos e minhas amigas chega mais chega com tudo e a semana começou na sombra negra é segundou e segundou já com uma semana de Flamengo né enfim teremos dois jogos do Flamengo nessa semana na quarta-feira e também a decisão no domingo galera então assim ufa demorou mas né chegou aí a semana de jogos né é muito entediante né ficar ali um final de semana na verdade quase dois né sem jogos nenhum é isso por conta da data Fifa né só que acabou né enfim acabou aí essa espera né quarta-feira agora a gente vê o Flamengo voltar a campo né mas só que essa semana vai ser uma semana bem agitada porque será uma semana onde o Flamengo vai se preparar para esse confronto né contra o São Paulo jogo da decisão aí da Copa do Brasil meus amigos a festa vai ser lindíssima no maracanã e eu estarei lá né estarei lá se Deus quiser já estou com o meu ingresso garantido e estarei lá para essa decisão e é claro que eu vou trazer tudo ao vivo né do que tá acontecendo para vocês direto do maracanã galera antes de eu passar todas essas informações que eu tenho aqui para passar para vocês são várias informações do Flamengo para a gente começar aí a nossa semana né só as informações de agora pela manhã lembrando que a tarde teremos mais informações vai aqui embaixo no botãozinho inscrito inscreva-se clica ali nesse botãozinho para você se inscrever no canal né para você não perder absolutamente nada dessa semana de decisão do lado tem um sino você vai clicar nesse Sininho para ativar as notificações colocar em todas as notificações e aí toda vez que lançarmos informações do Flamengo né em primeira mão você vai receber aí no seu aparelho né E também por gentileza vocês ó botãozinho do dedinho colo o dedo aí nesse like para ajudar no nosso crescimento e alcançarmos o máximo de torcedores da nação bruneta não dá mole não já colo o dedo nesse like aí e vamos com tudo para as informações do Flamengo galera após né é o Flamengo ter ficado aí de folga né neste final de semana no domingo o elenco né se reapresenta no CT Nildurubu nesta manhã de segunda-feira né para iniciar ali a a preparação para o confronto contra o time do Atlético Paranaense né nessa data FIFA né foram um total ali de 10 dias né divididos em quatro dias de folga e seis dias de treinamentos né incluindo ali o amistoso contra o Zinza FC né então Flamengo fogo quatro dias e terá aí no total de seis né sessões de treinos para é pensando aí já nessa decisão e até mesmo né nesse primeiro jogo antes da decisão que é contra o Atlético Paranaense o São Paulo ele né terá aí segunda pela manhã que é hoje terça-feira que é amanhã de manhã né para preparar esse elenco do Flamengo para o confronto de quarta-feira porque Júnior porque amanhã o Flamengo embarca para Cariacica né onde centenas de torcedores é claro estará lá para receber o Mengão né lembrando que todos os ingressos já foram vendidos de forma antecipada lá em Cariacica tá então Flamengo treinar hoje treina amanhã e amanhã mesmo Flamengo à tarde embarca para o Espírito Santo beleza galera então essas são as primeiras informações agora passando novas informações para vocês e falando né toquei no assunto sobre ingresso o presidente da Suderge Renato de Paulo é de Paulo tá ele anunciou em suas redes sociais né ali da na sua gente sociais que a Suderge galera dará ingressos tá totalmente gratuitos para essa final entre Flamengo e São Paulo no Maracanã mas será para sem doadores né de sangue ali no emo Rio que vai acontecer no dia 17 de setembro né então no dia do jogo que é 17 o dia da partida no domingo né será feita aí o mutirão né ali para doação de sangue né então os 100 primeiros que forem doar sangue né por ordem de chegada vai garantir né um ingresso para assistir Flamengo e São Paulo no Maracanã lembrando que esse projeto tá é um projeto da Suderge junto com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro então já se prepara aí para você fazer uma boa ação né e de colher bons frutos também que é ganhar um ingresso aí para esse confronto falando ainda sobre ingresso né após a diretoria do São Paulo anunciar que torcedores né teriam que fazer a troca né aqueles que querem ir né no jogo da volta no dia 24 no Morumbi que teriam que fazer ali a troca né do dos vals né por ingressos físicos lá no portão 15 a do estádio do Morumbi somente nos dias 16 17 18 e 19 de setembro né é a torcida do Flamengo foi surpreendida com essa decisão aí da diretoria do São Paulo porém galera a informação que temos é que a diretoria do Flamengo tá ela tomou ciência do da situação claro muitos torcedores reclamaram bastante né dessa atitude é da diretoria do São Paulo e aí a a diretoria do Flamengo fez contato com eles para viabilizar tá essa situação aí para os torcedores do Flamengo então a os mandatários ali do São Paulo acataram né ali a orientação é feita né pedir solicitada aí pela diretoria do Flamengo e vão tentar viabilizar essa situação com a polícia militar então eles têm ali uma reunião marcada tá junto ali com os representantes da polícia militar para quê para tentar viabilizar essa situação para torcedores do Flamengo ou seja o São Paulo explicou que não foi uma atitude para querer prejudicar né nenhum torcedor do Flamengo e etc foi mais por uma questão de segurança por se tratar de um jogo né de grande apelo é e aí é ter ali né os somente os torcedores que realmente vão é estar na partida né então tendo ali o ingresso físico tá e com isso nessa reunião que está para acontecer com a polícia militar é o São Paulo né vai pedir a extensão né desse prazo tá para troca de ingresso levando até mesmo né no dia ou próximo ao dia do jogo tá então se não for no dia do jogo será um dia antes né já que é agora o que foi anunciado é uma semana antes né o torcedor do Flamengo que quisesse ir na partida teria que viajar para São Paulo aos torcedores que não são de São Paulo se quisesse uma semana antes né da partida ou então né aqueles que não quisesse ficar uma semana teria que viajar gastar todo o dinheiro da viagem voltar para sua cidade para depois no dia da partida voltar novamente aí um gasto absurdo né então tomara que é tudo dê certo e que o torcedor que a pessoa consiga trocar no dia do jogo porque aí você já chega lá com o ingresso com o seu vals chegar no dia da partida troca e entra para o estádio que é o que na minha opinião deveria acontecer tá então vamos aguardar para ver se eles vão conseguir viabilizar isso para os torcedores do Flamengo tá eu acho que depois dessa desse contato aí da diretoria provavelmente né a diretoria do Flamengo deve ter aí é solicitado né é é falado que também vai ajudar aqui os torcedores de São Paulo de alguma forma facilitando né também os torcedores e aí reciprocidade né eu acredito que seja isso beleza mais uma informação para vocês galera é sobre o jovem Lohan né de 17 anos que acaba de ser campeão lá na categoria né sub-20 o Flamengo foi campeão brasileiro em cima da porcada em cima do Palmeiras galera né o Lohan é ele foi anunciado já né pelo próprio é Noval que ele vai fazer parte do profissional tá então o Lohan de forma oficial está sendo integrado ao elenco profissional do Flamengo aonde ele só descerá para base né em jogos importantes ou ficará à disposição da seleção brasileira sub-17 quando necessário né então a partir de agora galera o Lohan já é jogador profissional do Flamengo tá já está em ter sendo integrado ao profissional do Flamengo e estará à disposição do técnico Jorge Sampaoli eu espero sinceramente que Sampaoli saiba utilizar esse garoto tá eu tô muito confiante é nessa situação que ele consiga né utilizar o Lohan muito bem nesse time principal do Flamengo porque estamos falando de um grande jogador né uma baita joia aí da categoria de base tanto que ele só tem 17 anos e tá brilhando no sub-20 né muito acima aí da sua categoria né eu espero que o Lohan né nos dê ainda muitas alegrias com o manto sagrado galera tô muito feliz porque é um jogador aço e é um grande reforço que o Flamengo acaba ganhando né para o decorrer da temporada e até na próxima temporada espero que a diretoria não venda o garoto né segure ele chega de vender jogadores né ficar acabando com a nossa base tá na hora de botar os a gente precisa de jogadores para jogar para de vender jogadores o tempo inteiro né vendemos o João Gomes que pô tinha que ficar mais uma temporada né o próprio Matheus França já saiu o Lázaro já foi embora então assim são jogadores que poderiam estar performando né ainda mais aqui quando o jogador ele não é bom aí manda embora agora quando o jogador é uma joia como é esse Lohan não pode sair né a Júnior tá chegando uma proposta milionária astronômica galera segura segura porque é muito novo 18 anos 17 anos bota para performar dois anos duas temporadas aprender a ser campeão com a camisa do Flamengo né conhecer o DNA rubro-negro a partir do profissional né entender como é a cobrança no Flamengo como é diferente é vestir essa camisa então assim eu acho que não tem necessidade alguma né o Flamengo fica aí se desfazendo de grandes garotos grandes joias né de uma forma é tão precoce né é o que eu penso né é e aí tá confiante acha que o Lohan vai conseguir dar conta do recado eu acho que vai né 17 anos jogando no sub-20 e não 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 ficou é nem um pouco aí temerário nada né não tremeu eu acho que vai dar conta sem contar que ele já chegou no profissional né inclusive ele tem um dos recordes né do Flamengo como jogador mais jovem a marcar um gol pelo profissional tá ele tem esse recorde então assim é um garoto que tem personalidade e eu tenho certeza que vai brilhar muito com a camisa do Flamengo passar agora a informação para vocês do São Paulo e vou trazer mais uma informação já já fica até o final para você não perder a informação tá de um jogador do Flamengo um grande jogador do Flamengo que está sendo recuperado para fazer uma decisão eu vou trazer detalhes sobre isso aqui tá mas antes deixa eu dar um recado aqui para você rapidamente galera 5 horas da tarde 17 horas tá será nossa Live de torcedor para torcedor estarei aqui ao vivo no canal trazendo todas as informações presta atenção que eu vou falar tá estamos reformulando aqui o nosso canal né graças a Deus o canal tem crescido bastante estamos chegando aqui na marca de cinquenta mil pessoas né e não poderíamos deixar né de trazer melhorias para o nosso canal então estamos montando a nossa nova programação tá nova programação aqui no canal o canal vai ter diversas situações novas e com muita qualidade para vocês tá estamos aí melhorando para você fazer muitas coisas bate um papo com a galera aqui do canal fizemos uma reunião e se preparem porque muitas coisas boas vão vir e se você é inscrito esse canal começa a valorizar a valorizá-lo porque com certeza será um dos grandes canais aqui do Flamengo tá do YouTube para te entregar aquilo que tem de melhor aqui é a qualidade de áudio de vídeo de informação de apuração né de debate de resenha assim será um canal completo sensacional como já vem sendo né mas a qualidade vai dar um salto ainda maior né porque estamos entrando agora numa rota e eu tenho certeza rota de crescimento e eu tenho certeza absoluta que você que tá aí né acompanhando o canal desde o início dele a um ano e um ano e sete meses atrás eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessas novas melhorias beleza meus amigos estão se inscreva e ativa o sino para você não perder nada e lembrar você também que estamos com o nosso canal cortes Fla Lusquinhos corte que é o nosso canal 2 tá o nosso canal de informações inéditas apesar dele levar o nome como corte seria né o projeto inicial mas ele tá tendo ali né todas as informações inéditas para vocês tá então estamos sempre alimentando ele com novas informações do Flamengo até mesmo porque são muitas as informações e as apurações né Nossa equipe aqui tá sempre em cima ali do lance trazendo né aquilo que tem de novidade para vocês tá se inscreva no canal Fla Lusquinhos corte e o nosso canal 3 que é o Lusquinhos react né que é o nosso canal de resenha o nosso canal ali de dar risada né com as torcidas galera de todos os times do futebol brasileiro né inclusive acabamos de subir né uma resenha falando né sobre Flamengo São Paulo Flamengo exatamente ontem à noite lá no nosso canal Lusquinhos react está sensacional todos os links nos nossos canais estão aqui na descrição desse vídeo beleza tamo junto vamos lá passar mais uma informação para vocês galera é o seguinte o técnico Jorge Sampaoli né que já está bem perto de completar aí os seus cinco meses à frente do Flamengo terá sua segunda chance né em competição de todos mata-mata né para tentar conquistar um título aí à frente do mais querido e mais amado clube do Brasil né ele que foi eliminado na Libertadores nas oitavas de finais para o Olímpia do Paraguai né e perdeu ali a oportunidade de levar o Flamengo a jogar as quartas de finais contra o nosso rival aqui estadual né que é o Fluminense jogaríamos esse jogo no Maracanã né seria dois jogos no Maracanã Fluminense que passou mole mole pelo Olímpia do Paraguai vencendo os dois jogos né e o São Paulo não conseguiu levar o Flamengo a essa vitória né porém galera mesmo com a eliminação do Flamengo na Libertadores o retrospecto do São Paulo jogando jogos e mata-mata com o Flamengo não é ruim não tá não é ruim não vamos vou trazer aqui os números para vocês são 14 jogos até aqui 10 vitórias desses 14 jogos 3 empates e apenas uma derrota que foi essa derrota justamente da eliminação para o Olímpia do Paraguai né então assim o aproveitamento do São Paulo e mata-mata é bom 78% 29 gols marcados e 9 apenas sofrido tá então espero que ele consiga manter né esses bons números agora nessa reta final de Copa do Brasil né nesse jogo contra São Paulo se ele conseguir vencer essas duas partidas a gente é campeão tá é só isso vem se um a zero Maracanã um a zero no Morumbi tá ótimo né campeão dois duas vitórias tranquila né então galera eu sinceramente mais um a zero no Maracanã é perigoso para levar para o Morumbi né porque aí um a zerinho lá já empata né então assim um resultado que eu acho seguro um resultado bom para o o Flamengo levar para o Morumbi dois a zero tá dois a zero eu acho um placar excelente São Paulo teria que fazer três para ganhar no tempo normal dois para levar para os pênaltis três para ganhar no tempo normal eu acho que dois a zero no Maracanã seria um baita resultado né não serviu aí o São Paulo de 14 jogos do mata-mata só perdeu justamente o jogo que ele não podia perder né ele ele venceu todos o jogo que ele não podia perder que era esse contra Olímpia ele venceu até o primeiro no Maracanã aí foi lá e perdeu né e perdeu por um placar maior do que tinha vencido e foi eliminado né brincadeira né cara é muito azar né vamos lá galera mais uma informação para vocês informação notícia boa para vocês é o seguinte né após a aquela lesão na posterior da coxa do Arrascaeta né ele que sentiu a posterior da da coxa naquele jogo contra o Internacional inclusive o mesmo jogo do Luiz Araújo né ele vem se recuperando muito bem como eu já venho noticiando alguns dias para vocês e de acordo né com o Venê Casagrande ele está muito próximo do seu retorno né e teria a possibilidade até mesmo de ficar à disposição do técnico Jorge Zapaoli já nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil no final de semana né então Arrascaeta que estava fazendo ali sessões em três períodos no CT Nildo Urubu assim também como o próprio Luiz Araújo também vem fazendo essa sessão em três períodos e o Guilherme Varela né que inclusive esteve até no domingo né que foi o dia da folga dos jogadores no CT Nildo Urubu fazendo a fisioterapia né dando sequência e o tratamento então tanto né o Arrascaeta o Varela o Varela quanto Luiz Araújo estão se recuperando bem e o Arrascaeta né parece que ele vai ficando até a frente aí né dos demais e pode pintar nessa lista de relacionados do Flamengo para o confronto o primeiro jogo contra o São Paulo em galera notícia ótima é é tomara que o Arrascaeta volte porque é um jogador fundamental para o nosso sistema de jogo e é claro que com Arrascaeta em campo o Flamengo é ainda mais forte tá eu espero que é a o departamento médico do Flamengo realmente consiga recuperar o nosso Arrascaeta para poder né quem sabe nos ajudar a levantar essa taça né mais uma vez da Copa do Brasil já que no ano passado né nós conseguimos levantar essa taça somos o atual campeão da competição e o São Paulo vai ter que soar muito né se quiser tirar esse título do Flamengo tá eu sinceramente acho que vai ser um jogão não tem favorito na minha opinião porque o Flamengo cresceu ganhou muito nas competições né e o São Paulo com essa eliminação na Sul-Americana deu uma oscilada bastante então para mim se equiparou né está se equivalendo aí e com um pouquinho né mais aí para o Flamengo por ter um elenco melhor mas que não quer dizer nada dentro de campo são 11 contra 11 e vai vencer quem erra menos e quem aproveitar as oportunidades beleza meus amigos então é isso na apresentação ombro negra 5 horas da tarde estarei aqui ao vivo trazendo mais novidades para vocês mas daqui a pouquinho lá no canal Flau dos Quinhos corte que é o nosso canal 2 eu estou subindo novas informações do Flamengo então faz o seguinte já vai aqui embaixo na descrição clica ali para você se inscrever lá no nosso canal Flau dos Quinhos corte para daqui a pouco você pegar as novas informações que eu vou estar colocando lá tamo junto valeu só uma correção aqui galera não é cinco horas a nossa Live hoje não tá hoje eu vou participar da Semana do Flamengo com a galera né com a bancada ali de outros youtubers então hoje vai ser excepcionalmente hoje tá 7 e 15 da noite tá então 7 e 15 da noite é o horário da da programação Semana do Flamengo eu estarei com a galera então hoje excepcionalmente não é cinco horas tá só uma essa correção aí para vocês tamo junto nação se inscreva aí no canal ativo o sino para você não perder absolutamente nada a só mais uma aqui ó tá vendo isso aqui vou deixar aqui ó só você clicar aqui para você ver o react que eu te falei né do deles debatendo Flamengo e São Paulo só clica aí para você não perder isso aqui é nossa paixão isso aqui é nosso amor fui nação